Quem passar pelos aeroportos das cidades de Belém, Santarém, Marabá, Altamira e Carajás, no Pará, além de Macapá, a capital do estado do Amapá, e São Luís e Imperatriz, no Maranhão, vai contar com uma surpresa, a campanha Livro Viajante. Promovida pela Infraero, a campanha permite que os passageiros levem para casa de graça um dos mais de mil exemplares de livros disponíveis nos terminais. A única condição é que o leitor devolva a obra depois de lida em outro terminal. Essa é a segunda edição da campanha Livro Viajante, que desta vez vai até o dia 5 de novembro. De Brasília, Carolina Rocha.